Cara, fazer essas mudanças que os caras estão falando, mexer no Spark desse jeito e alterar a Torre Inferno da forma que eles estão falando, cara, eu não sei onde isso daí vai parar, cara, pelo amor de Deus, será verdade? E aí Clashers, beleza? Bruno Clashara, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, hoje com um rumor aí daquele site, aquele OPG Studio que vazam algumas coisas aí e normalmente eles acabam acertando algumas, cara, e eles mesmos já trouxeram uma informação de balanceamento antes, há pouco tempo atrás, e eles mesmos desmentiram, falando que não era verdade, que aquilo lá não era real, e eles correram atrás e viram que não era verdade. Mas agora eles postaram um novo balanceamento, segundo eles, e dessa vez eles não desmentiram, falaram, dessa vez é verdade, a gente tem informações confiáveis e isso daí realmente vai acontecer. Cara, se vai acontecer ou não, nós vamos ficar sabendo no futuro, assim que acontecer a atualização, mas a gente sabe que sempre que tem uma atualização, tem um balanceamento, o balanceamento acontece antes da atualização. Todo mundo já está esperando uma atualização com bastante coisas legais, muitas mudanças, por conta das coisas que estão vazando, ou estão comentando, a galera está comentando o que achou dentro do jogo, então tem algumas expectativas acontecendo aí. E um balanceamento nada mais justo acontecer antes dessa atualização, mas o balanceamento que eles soltaram hoje, eu rezo pra não acontecer, porque olha, vai mudar muita coisa. Bom, vamos aí falar um pouco a respeito, até inclusive, meu brother Lucas Félix, que está participando comigo da promoção lá das cartas, cara, se você não viu ainda, está na descrição, está nos cards, está no final também, as cartas. Você cria uma carta e pode ganhar da Supercell Gemas, no segundo concurso aí, realizado pela Supercell aqui no Brasil, pra comunidade brasileira. Primeiro foi com o Nery, o segundo aqui no canal Bruno Clash. Bom, o Lucas também postou a respeito desse balanceamento no site ClashRoyaleDicas.com, o maior site de Clash Royale em dicas, notícias e tudo mais no Brasil, rapaziada. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre esse balanceamento, eu vou ver aqui na minha colinha e a gente vai falar um pouco a respeito. Bom, a primeira mudança que eles soltaram aí seria no Bombardeiro, isso mesmo, a velocidade de impacto do Bombardeiro foi reduzida de 1.9 para 1.8, rapaziada. Bom, tem algumas mudanças que eu não concordo muito, porque eu acho que nem é tanto utilizada a carta e eles ainda estão piorando a carta, então não sei muito bem. Analisem comigo e já vão comentando aqui embaixo o que vocês acham. Bom, uma outra carta que tá sendo muito utilizada é o Bebê Dragão, e eles mudam aí ó, velocidade de impacto foi reduzida de 1.6 para 1.5, a velocidade de batida dela né, e o dano foi reduzido em 5%. Não sei porque reduzir se eles mesmo aumentaram recentemente. Os esqueletos também é a mesma coisa, quantidade de elixir, pra se pré-utilizar, que está em 3, voltaria pra 4 novamente. É de se entender, mas não é muito, porque há pouco tempo eles mudaram, então não sei muito bem. Bom, Torre de Bombas. A Torre de Bombas, o alcance aumentou para 6.5 quadrados da arena, então aumentou o range de alcance da Torre de Bombas, rapaziada. Bom, pra tentar trazê-la de volta pro jogo né. A outra mudança no esqueleto gigante, rapaziada, o esqueleto gigante agora solta a bomba que explode mais rápido e foi reduzido aí para 2 segundos o tempo pra explodir aquela bomba gigante. Hoje demora um pouco mais né, rapaziada. Bom, o balão, que é o que eu falei aí que poderia aumentar, teria os pontos de vida aumentados em 5%. Será? Seria a volta do balão de repente? Uma boa hein, imagina a aéreo, cê é louco. Agora o que eu falei pra vocês que é controverso mano, que todo mundo vai ficar maluco. A Torre Inferno, eles estão aumentando, segundo esse rumor, aumentando o tempo de vida para 1 ponto, é em 1.6 segundos, rapaziada. Então aumentaria o tempo que ela ficaria na arena, o tempo de vida dela em 1.6 segundos, rapaziada. Bom, será? Outra mudança aí seria no veneno. O dano do veneno aumentaria em 15%. Esse pode ser verdade porque eles fizeram aquela mudança e o veneno morreu no jogo, né rapaziada. Com essa mudança pode ser que ele volte também ao jogo. O cemitério, a geração dos esqueletos aumentou em 30% e o seu alcance foi reduzido para 4 quadrados da arena, rapaziada. Então ficaria um pouco menor o raio, mas geraria em 30% mais esqueletos, cê é louco. Ficaria muito, muito, muito OP, porque seria um range muito menor, muito mais esqueletos aparecendo. Com certeza torres cairiam tranquilamente e facilmente, rapaziada. Será que aconteceria isso? Meu Deus, hein? Bom, a outra mudança aí que eu queria falar para vocês é numa que essa eu não concordo. Eu acho que teria que ser totalmente o contrário. E é por isso que eu não sei se realmente aconteceria esse balanceamento na sua totalidade, rapaziada. O Spark, o Spark, que hoje já não é tão utilizado mais, teria a velocidade do impacto reduzida em 10%, mano. Como assim? A velocidade do impacto da paulada dele reduziria em 10% e se não bastasse, a vida reduziria em 5%. Cara, como assim? Daqui a pouco a gente solta um choque e morreu. Já era. Cara, que absurdo. Essa eu não concordo nunca, mano. E aí vocês? Comenta aqui embaixo, mano. Essa daí eu achei viagem. Bom, a última mudança seria no Príncipe das Trevas, que sempre foi uma carta meio controversa. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta nada. E nessa mudança o Príncipe das Trevas teria a resistência do seu escudo aumentada em 30%, mano. 30% de aumento na resistência do escudo do Príncipe das Trevas. Poderíamos ver muito mais Príncipe das Trevas no jogo também, rapaziada. Bom, isso daí é um rumor, como eu disse pra vocês. E eles disseram que chegaria em torno de uma semana ou duas adiante, né? Então, no máximo duas semanas aí a gente teria essa atualização, esse balanceamento. Será que é verdade ou não? A gente vai ter que esperar, rapaziada. Bom, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Comenta aqui embaixo o que vocês acham a respeito desses balanceamentos. Se é verdade, se é mentira. O que é isso daí, cara? Que loucuras são essas aí que eles falaram, mano? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, eu quero conversar com vocês, quero ver o que vocês acham sobre isso daí, rapaziada. Bom, então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E aí, eu quero saber o que vocês comentam a respeito. Menciona aqui embaixo. Bom, esses dois vídeos aqui são os dois últimos vídeos do canal. Se você não viu ainda ou o YouTube não mandou pra você, já clica lá, já mete o like, já dá uma olhada nesses vídeos. Estão muito bacanas. Aqui do lado tem uma bolinha também. Clicou nela, você consegue se inscrever na hora no canal Bruno Clash. Bom, é isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto sempre. Qualquer novidade, eu volto. É nóis. Fui!